Eita sucesso! Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber Agora quero ver com você! Olha lá, senhora! No finalzinho da tarde eu levo o gato pra beber Com pensamento sempre em você Tentando descobrir qual o motivo ou a razão Eu fui a rua da sua casa Hoje não adianta querer amar, sem ser a raiz Receber desprez de alguém Quando a gente sente que está sendo enganado Fica sem saber Põe na pegada do negão e joga com força Do mesmo jeito, do mesmo jeito Vai, vai e vai Esqui! Pera pegada do Vagueiro Pega a alegria Pega a alegria Pega a alegria Pega a alegria da cinco Pera feliz aniversário Pega a alegria Não adianta querer amar, sem ser amado Receber desprez de alguém Mas quando o corpo disser que está sendo enganado Fica sem saber Pega a alegria 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 Estourou, estourou Mas já decidi, eu tomei uma decisão Procura essa dor do coração E se não me quer nem pelo mal, nem pelo bem Eu ouro mais você, só sei também Não adianta querer a você ser amado Espírito de rosto Estourou Eita, meu xílio Seré galado, saber o que fazer Mas não adianta querer a você ser amado Receber o que fazer Foi quando a gente segue, ninguém está sendo enganado Fica sem saber Você é um cara legal, obrigado pela oportunidade, Raquel Corou, estourou Vamos junto Corou, Rui Direto de Campo Sado, meu Ceará Bota a porta pra mim Obrigado de coração, legal É isso, por favor